A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Suis-moi et écoute attentivement. Je ne compte pas me répéter. Bon, voyons ce que tu as dans le ventre. Tiens-la, correcteur, et ne reste jamais immobile. Ta vie en dépend. Crap. Bon, très bien. Maintenant, essaie d'attaquer. Mets toutes tes forces dans la taille. Inutile de remuer l'épée dans tous les sens. Tu ne combats pas des moucherons. L'attaque doit être exécutée avec tout le corps. Essaie de frapper de toutes parts pour t'y habituer. Crap. Crap. Oui. Non. Le bout pointu n'est pas là pour faire joli. Essaie de porter les stocks à plusieurs reprises. Où? Oui. Oui. Continue. Isso irá para o instante. Os stocks, a tamanho e o movimento são a base do combate. Passamos ao mais complicado. Eu posso facilmente parar uma ataca. Você não deve deixar o tempo à seu adversário de reagir. Enchaîne os gols. Uma ataca deve aumentar até que uma outra se termine. Frapa! 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 Joli! Frapa! 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 Muito bem, Gana. Vamos ver o que você tem dentro do bordo. Attaque-me sem te mênero. Bele, Attaque-me. Attaque-me. Ah! Bien, ça suffit. Tout n'est pas à jeter. Faire de toi un maître va requérir un travail acharné, mais tu as acquis les bases. Penchons-nous sur des techniques plus poussées. Au combat, surveille l'espace entre ton adversaire et toi. Ceci est ton espace. Essaie d'attaquer là où l'adversaire aura le plus de mal à part et à temps. Si je tiens mon épée en l'air, Attaque par le bas. Et inversement, si mon épée est basse. On va faire un essai. Attaque-moi plusieurs fois là où je suis le plus vulnérable. Tchoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucou Ele precisa não só controlar o espaço, mas também o arma do adversário. Attaque-me para que eu te mostre. Muito bem, isso vai ser feito. A você. A estuce consiste à restar em posição. Partes desde o começo de minha attaque. Isso permitirá deixar a lama. Não, não como assim. Não tentei a l'épé dessa maneira. Tem que acompanhar a attaque. Encore uma vez. Encore mais tarde. Essa de seguir a cadence. Regarde l'épé partir. E part à cet instant précis pour la dévier. Ah! Ah! Parfait! Tentei! Encore! Parfait! Encore! Bem! Maravilhoso! Agora, vamos tentar um pouco mais rápido. Concentre-te e parte até o momento que eu me meti a atacar. Eu vou traçar em cima, para que você possa ver. Bem jogado! Continua! Continua! Ah! Bem! 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 Agora, vamos tentar a velocidade normal. Você não vai não irá mais vai vir. Vamos lá. Vamos! Vamos lá. Ah! 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 Você sabe que o senhor Radzig é um ordem do senhor Radzig. Eu vou me levar para a l'archeria. Eu tenho a mão lourda há anos. Você não tem nada contra, Bernard. Eu te engano, senhor. Boa noite, filho de forgeron. Tente de não te blessar. Onde estamos? Ah, sim. Dirigir o adversário à sua guise. Tem uma última maneira para esquivar. O passo de lado. Attaque e eu vou te mostrar. Allez, à ton tour. Il ne faut pas bouger trop tôt ou ton mouvement devient prévisible et tu seras vulnérable. De même, si tu bouges trop tard, je vais attaquer lentement. Dès que tu me vois lever mon arme, fais un pas de côté. L'adversaire sera déstabilisé et tu pourras contre-attaquer. Oh! Oh! Rater! Encore! Rater! Encore! Rater! Encore! Pas mal! Rater! Encore! Rater! Encore! Rater! 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 . Rater! 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 Bem, isso não era tão mal. Eu vou talvez terminar por fazer de você um soldado. Mas tente de não ser arrogante. Você deveria te ensinar com perseverança. Você é doé, mas o talento não serve. Exerce-te. Não é tão rápido. O Sr. Radzig também queria que eu te ensinei o Archerie. Vem comigo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. Eu sou de Scalise, você sabe tudo o que aconteceu. Vem me ajudar a seu próximo. Eu sou de Scalise, você sabe tudo o que aconteceu. Eu sou de Scalise, você sabe tudo o que aconteceu. Eu sou de Scalise. 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 Bom, isso irá. Eu gostaria de dizer isso, mas não era ruim. Senhor Bernard, eu não sei por que você perdeu seu tempo. É um incapável, e a menor altercation, ele se sauverá lâchamente como qualquer outro paisão. Depois disso, não seria a primeira vez. Qu'avez-vous osado dizer? Doucemente, gamin. N'oublie pas à qui tu t'adresses. Un ventard né avec une cuillère en argent dans la bouche. Tu as dépassé les bornes. Tu vas finir aux pylories pour avoir dit ça. Capitaine Bernard, calmez-vous. Si le forgeron pense qu'il peut faire ses preuves, alors laissez-le. Tu crois pouvoir me battre, hein? Je suis prêt. Parfait. Si tu me bats, je te donnerai mon arc. Si tu perds, alors il va t'en coûter. Tu as de l'argent, au moins. Pas suffisamment. Alors tu auras une dette envers moi. Allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien, je ne m'y attendais pas. Ce n'était pas votre jour, monseigneur. Je suis tombé de cheval lors de ma dernière partie de chasse. Et depuis, j'ai la main lourde. Qu'est-ce qui te fait sourire, gamin? Tu me dois une petite revanche. Que dis-tu d'un duel à l'épée dans l'arène? Comme vous voulez. Ah, je vais le détruire. Laisse. Aïe aïe. Bien par ici, il pleut. Tu vas te mettre à pleurer. Topsidélé. Qu'est-ce qui te fait sourire ? Oh, Deus! Oh, Deus do céu! Obrigado. Nós nos revermos justamente bem mais tarde para começar essa pítrera. Ah, ele faz chido. Não te tracasse, gêmeo. O senhor Capon é um bom épíista. E se, por malheur, você l'a vindo, e bem, ele l'auria realmente mal pris. Agora, rends-toi à l'hôtel de Lille. O Bailly nos espera. Tudo de suite, Capitaine. E aí E aí E aí E aí Eu vou deixar você... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Obrigado. 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 O que é o bai? Merde. C'est con. Ah, c'est ça. Mes hommages. Je dois entrer sous le commandement du bailli. Ah, c'est donc vous, le jeune homme, qui a désigné le seigneur Ratzig ? Oui. Très bien. Le seigneur Ratzig m'a demandé de vous mettre un peu à l'épreuve. Et on peut dire que vous êtes tombé à pic. Nous avons quelques différents à régler. Apparemment, certains de vos anciens voisins agissent de manière inappropriée. J'espérais qu'avoir l'un des leurs dans la garde de la ville arriverait à arranger les choses. Comptez sur moi, monsieur. Vous avez de l'audace. J'aime ça. Vous êtes allé voir le capitaine Bernard ? Bien sûr. Il m'a entraîné et le seigneur Capon m'a provoqué en duel. Je vois. Le seigneur Hans Capon aime mesurer sa force aux autres. Mais soyez prudent, Henri. La colère peut vite s'emparer des nobles et vous pourriez bien vite en pâtir. Quoi qu'il en soit, vous allez venir en aide à ma garde. Rendez-vous à l'église dans l'après-midi. Le garde Jaroslav, Rossignol de son surnom, vous attendra sur place. Il vous fera faire le tour de la ville et vous montrera comment y maintenir l'ordre et la paix. Et passez par l'armurerie pour récupérer votre équipement. Oui, monsieur. Maître Bailly, il ne se passe rien de particulier par ici ? Rien qui mérite d'être signalé, Dieu merci. J'aimerais apprendre à lire. Sauriez-vous à qui je pourrais m'adresser ? Il y a un greffier à la retraite à Uzis. Lui, il pourrait. Sous-titrage ST' 501 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 Vamos lá. 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 Amém. 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 Não sei o nome. Essa cassa de mendiante pode vir toda empestada à minha boutique. Fique-se. Você está absolutamente aqui mesmo? Bem, sim. Por quê? As pessoas me chamam de onde eu vou. Eu não posso andar dia e noite. Qual é o problema, Armurier? Ceci é ma boutique, e eu não quero haver de mendiante aqui. Qu'elle aille fazer a mancha na place. Lá-bas, ela não não gênera ninguém. E há todo um monte de gente para fazer aumônio. Armurier, não pode-você não fazer preu de um pouco de caridade? Quê? Você tem uma ideia das dons que eu faço? Mesmo a essa sorciera. Pas mais tarde qu'hier. Mas, isso é verdadeira? Certo? Provavelmente não, enfim. Você tem uma ideia de um homem, sim ou não? Ok. De lá armurier, aqui presente? Eu não sei, e mesmo se casse. Ficou antes, e a sua? Vivo de hoje? Eu ainda estava aqui. A visão. O que você sabe? Nós somos todos de honnêtes chrétienes, não? Nós deveríamos dar um pouco de coisa à essa malha. E depois? Depois, Jeannette vai seguir a caminho. Sem mais tarde. Você vai para o roi Salomon, agora? Bem, bem, como você quiser. Você vai para o roi Salomon. Eu vou para o roi Salomon. Vamos para o roi Salomon. Os antigos vêm aqui agora. É um truera, mas vocês devem ser reconhecidos para o senhor Anouche, se os outros da forte a-luta de causa, seu povo não teria até mesmo estávolo. E agora, nos vila jovens são um pouco fechados contra ele. Alguns revelam que o senhor Anouche remette o fief entre as mãos do joelho Hans Capon. O pai de Capon, o senhor Yechke, pois, sua alma reposa em paz, l'a guardada até os seus dias. Depois, ele l'a quittada para a morte e, depois, para a eternidade. O senhor Anouche vai se ocupar do fief até que Capon soit em âge de dirigir. Eles são unidos por os liens do sang. O mesmo arrié-arrié-grand-pé, ou... Ou algo que seja, por isso. L'heure onde o patrimônio deve ser cedido, aprocha a grands pas. Ces histórias finissent souvent em conflitos de intérêts. Espero que isso não seja o caso aqui. Deixe-me mesura, por isso. Você vê essa cidade aqui? Ela é amplia de monge durante o marchas. Esos são vienes dos quatro metros da região. Parita. Vamos lá. 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 Mestre Smil é à commande des écuries du seigneur Hanouche. C'est de loin son meilleur vassal. Je conçois que tudo deve ser um pouco complicado para um novo venu. Esse seigneur aqui, esse seigneur lá-bas, essa exempção por aqui, essa outra por lá. Vamos de exempção em exempção, de droits à moitié dos biens, e assim. Isso prende uma semana toda para tudo entender. Mestre, essa torre-ci era duas vezes mais pequena quando eu era muito pequeno. O seigneur Hanouche lhe fez agrandir para en fazer uma ardeira. É melhor não ter a guardado. Que Deus te protege, Benesch. Tudo bem? Assez bem, Rossignol. É calmo hoje. Bem. D'ailleurs, onde é Mojmir? Ele não devia montar a guarda com você? Sim. Ele não ainda não levou seu posto. Ah, eu vou. O que poderia ser à esta hora-ci, então? Eu l'ignore. Tu l'ignores, hein? Laisse-moi te dizer uma coisa. Quando o Bailly descobrira que Mojmir se lhe coude doce, ele será uma merda não possível. E, como amigo, não é o que você deseja, hein? Não. Então, melhor vaut que seja eu que m'en occupe e que l'on deixe o Bailly em dehor de ça, não? Eu, eu acho que sim. Então? Ele é onde? À a taverna. Ele estava sozinha, então ele... Ele é allou se boire uma biais. Eu conheço a história. Vamos, Henri, vamos procurar essa feignace. Vamos, vamos levar a a ração. E aí? Qu'est-ce que tu fous lá, alors que tu es censé te tenir à l'entrée? Bouges vite ta carcasse et files-la guarder. Je... Pas un nom. Hâte-toi. Estime-toi chanceux que ce soit moi qui étais retrouvé lá e pas Le Bailly, ou pire, le Capitaine Bernard. Allez! Henri, viens t'asseoir avec moi. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?